O que acontece neste mundo De mim foi infeliz com suas drogas Hoje ele não pode mais cantar Só nos resta agora uma esperança É Jesus que nunca vai mudar Só nos resta agora um caminho É Jesus que sempre há de ficar O Vietnã explodem rosas Rosas que nasceram para matar O homem conquistou a lua Enquanto ele não tem onde morar Só nos resta agora uma esperança É Jesus que nunca vai mudar Só nos resta agora um caminho É Jesus que sempre há de ficar É Jesus que sempre há de ficar Só nos resta agora uma esperança É Jesus que nunca vai mudar Só nos resta agora uma esperança É Jesus que sempre há de ficar Amém Amém E aí